Bom, galera, começando mais um dia aqui, mano, mais um daily vlog, que faz tempo que eu não trago daily vlog, dessa vez eu não sei o que eu vou fazer, mas a gente vai arrumar alguma coisa pra fazer. Vamos ou não vamos, cara amigo? Ah, um delay, né? Tá ligado, né? Tá ligado. Fazer nada como sempre. Somos especialistas em fazer nada. Ei, já vou falar dele aí, sem maldade? Só tô dormindo. É, tá dormindo? Sabe? Você tá com vergonha de aparecer nos vídeos depois que você foi trollado? Não, mano. Não? Eu tô dormindo, deixa eu dormir embaixo. Então vamos aí, partiu? Não tava vendo até agora? Tava vendo o vídeo até agora. Eu tava dormindo aí cinco minutos, ele dormiu. É, mete o louco. Mas enfim, agora a gente vai sair, vai comprar uns negócios ali no mercado. E assim que a gente voltar, não, nem me... Vou gravar um pouquinho lá, mano. Assim que a gente chegar lá, eu volto com o vídeo pra vocês aí. Pronto, chegamos no bagulho, mano. E no mercado já, vamos ver aqui comprar carbão pro narguilho, porque aqui é mais barato. Mano, agora eu quero ver vocês dois a postar uma corrida, deixa eu até lá. Eu ganho. Ele ganha. O avião, olha só, te tirando. Eu tô de calça, os joelhos do lado. Eu vou de cobre pra vocês. Quem ganha? Rapaz, tem o caminhão do carro preto? Hã? Pode ir pra... Até o carro... O preto. O preto ali, né? Pera aí, ó. Pera aí, pera aí. Ó. É até aquele carro preto ali na frente, ó. Bora lá, 3, 2, 1, já! Ó o desfoque, ó o desfoque. Quem vai chegar primeiro? Quem vai chegar primeiro? O Danto Gabriel, o Danto Gabriel. O Danto desistiu. O Danto tá falando que ele que ganhou. Vamos chegar lá mais perto pra ter certeza disso mesmo, né? Porque só falar não adianta. Ele pode falar que ele ganhou, o outro pode falar que ele ganhou. Vamos ver na conversa dos dois. Quem vai falar que ganhou? E aí, quem ganhou? Eu. Você, né? Eu falei que eu sabia que não tinha sido você. Eu vi você desistindo, mas eu queria ver se você ia ser honesto ou não, mano. Zou o pé, Gabriel? Tá queimando, tá quentinho, tá foda. Zou o pé pra correr descalço, né, seu trouxa? Oi. Oi, tá bem? Sim. Tô bem. Quanto é verdade? Oi. Cuidado a ideia de carvão. Qual? Meia louca. Aqui? Aqui. E vai ser polo aí, sim. Nossa. Olha o Kha'Zix. Oi, baratinha. Você não conhece o peixe aí? Eu saio correndo, filho. Eu tenho mó noido, mano. Duvido de você pegar na mão, tio. Nossa, você que ia pegar mesmo, tio. Você que ia pegar mesmo. Duvido de você pegar. Colocar dentro do seu boné. Pega, põe dentro do seu boné e sai assim, ó. Aí na hora que você vê uma moça, você... PUM! Taca. Aí é muito valendo. Oi, ainda não viu a corrente ali? Você não tivesse visto e pulado? É mentira. Nossa, você pulou? Eu nem vi, mano. Você não viu? Eu não vi, tio. Eu ia passar por baixo. Eu falei assim, não, vou tentar pular, né? Nossa, eu nem tinha visto também, mano. Eu passei por cima do bagulho e não vi. Eu ia cair, tio. Você deve ter um pulo lá, mano. Tchau. Parar, tchau. O moleque tava comigo. Não, vamos até em casa pra eu trocar de roupa e pai. Ele falou, não, vamos sim. Aí a gente foi, trocou, voltamos. Na hora que a gente voltou pro lugar, pra aquela praça da Toco lá, as polícia tinha fechado já tudo. As polícia tinha fechado tudo lá. Começou a dar tiro de bomba de efeito moral e pá. Tiro de bomba de efeito moral, cara. Não, é sim, é sim, besta. Tá com 12, eu trouxe. Eles colocam numa 12 e dá tiro. Tá com 12. É sério, é sério, é sério. Mas eu não sei se é esse nome que dá. É sim, é tiro de bomba de efeito moral. Tá certo, não atrapalha. E a nome científica é como? Não atrapalha o meu bagulho, não. Não, não, presta atenção, presta atenção, não. Presta atenção, presta atenção. Aí vai vendo. Aí já tinha fechado tudo lá, estava atacando até gás de pimenta, acho que ninguém passava ali. Aí na hora que a gente foi tentar atravessar, mano, começaram a dar tiro de novo. Não é só gás de pimenta? Nossa, esse bagulho é ruim. Os caras são tossidos novos. Sim, e com tiro, cara. Ele tá me tirando. Aí eu e o Marston foram correr. Aí não tem o Itaú que tem lá perto? Tinha essas correntes, estava de noite, eu não vi olhando pra todo mundo. Aí já veio o Marston atrás de mim, aí todo mundo. Foi a maior fila atrás de mim. Esse bagulho. Aí no outro dia me apertava tudo roxo aqui na altura da corrente. Com as marcas dos gols da corrente. Juro vocês, mano. Juro por tudo, tio. Agora você pode... Não, agora explica pra nós, mas tá? Você tá aí, ó, me tirando do bagulho. Você é desse, né? É efeito... É tiro de... É efeito. Não, não, não. É efeito de tiro de moral. É tiro de bomba de efeito moral. Tá certo. Como que é? Meu nome é científico. É esse? É esse. O nome científico é... É Tiben. É Tiben, o nome científico. Tiro de bomba de efeito moral, viu? Tiben. É Tiben. É Tiben, pode falar. É Tiben. É Tiben. Você acha que se tivesse Pokémon naquela época, Pokémon Go naquela época, ninguém tinha corrido da praça. A gente ia bater nas polícias, mas não ia correr da maça. Sim, Edson. Dá pra pegar o carro agora pra entrar ali, ó. Foi de pau. Quase morri novamente, mano. Quase morri de novo. Quase morri novamente. Lá atrás, ó. Tem uma Kombi lá, indo pra cima de mim, ó. Aqui, assim, ó. Moscando pra câmera. Agora eu tô falando com vocês, vem o carro atrás de mim. Uma bateia, né, mano? Vem o carro atrás de mim. E a Kombi também, hein. Isso é Kombi. Nossa. Foi tudo atrás de mim, vocês viram, mano? Você é louco. Viu? Ó, os caras gostam, né? Os caras gostam. Mas é isso aí, rapaziada. Agora a gente tá voltando pra casa, quando a gente chegar em casa, eu gosto de vocês aí, mostrando o que a gente vai fazer. Se a gente arrumar algo pra fazer também, se não, a gente vai me fazer. Eu acho que já não tem o que fazer. Ah, o que que vai fazer, Gabriel? Vai ficar sabado lá na paseita do seu Francisco. Ah, vai dormir, vai dormir. O fim, enfim, chegando em casa. Você é louco. Tá muito calor. Tá ou não tá? Você é louco? Você é louco. Você é louco? Hum, ó, ó. Não mostra isso. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não conhece. Tá bom, você é louco, mano. É muito calor. Calor de verdade. Essa água aí. Esse cheirão de ascensão, né? É esse cheiro aqui. Esse cheiro é diferente. Ó, bom, né? Já dá um pouco dessa água aí. Agora, como recompensa, não tá aquele narcas gostosinho, né? Toma uma água gelada. Partiu. Escola. Fumbassar, né? See you on the other side. Stay alive. Stay alive. All got to keep it together. Keep it together. Now, 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 now. e vamos ver como ficou o cara está saindo um pouco saindo um pouco, vamos lá ah, tirou o carvão também? eu acabei de tirar nossa vamos gravar aqui na natureza ele vai arrumar um carvão cai o outro não, não junta tudo não olha aqui na natureza vamos lá, vamos ver agora o outro eu fiz só tocar um em um, o outro caiu e já separou melhorou, melhorou partiu daí eu chego na casa da pessoa quem está acordado não, quem acorda ouvira minha voz olha aqui olha lá, olha lá dá um tchau para o povão tchau vem cá macaquinho vem aqui macaquinho mostra para eles que você é um macaquinho mostra aí é um macaquinho com o zoião regalado é um macaquinho olha, está com vergonha oh meu tio, está com vergonha da câmera bom galera, enfim cheguei em casa eu fui para a Paloma vocês viram umas imagens aí de eu arrumando minhas coisas indo para a Paloma e eu ia gravar algo lá só que eu acabei não gravando nada até porque não tinha nada já gravei bastante coisa lá, bastante vezes lá na casa dela e dessa vez não tinha nada diferente para gravar só gravei essa parte aí com meu filho, o Pietro, porque eu já falei para vocês em um vídeo aí um dele vlog que eu ia algum dia pegar ele de olho aberto ele estava acordado, eu estava com ele aí eu falei para minha namorada gravar mas enfim, gravei pouquinha coisa lá na verdade não gravei nada lá mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um pouco do meu dia, resumindo o meu dia porque isso é o que eu faço direto, só que eu não filmo para vocês vocês que é criança aí, não sigam exemplo de narguile não pelo menos enquanto é pequeno depois quando tiver maior, vocês decidem por você não leve eu como influência, entendeu? então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade se gostou, já sabe, like maroto para ajudar a divulgação do canal, comenta o que quiserem se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos e tamo junto, até a próxima aí fui!